Música Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Valdir, cresce o mar Glória do desforço nacional, ó internacional Existe um grande clube na cidade Que mora ao que ele vier Caso certo, salve o Corinthians O campo que mora dentro do meu coração Eu vivo, caso certo, é que nós estaremos Quando surto ao viver de imponente No grano, na maissão, alegrias que escudam Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Cinquenta anos de glória Tem-se eternamente Pois na realidade É um grande campeão Santo André no coração Paulista, paulista, paulista Tu és o clube mais que... Flamengo, sempre eu hei de ser É o meu marido Sou do clube tantas vezes campeão Fascinamento Negra são as cores que abracei E o abraço de tão... Salve o Corinthians O Santos é o novo campeão Glória ao pastor da cama Tua fama se se fez Tu sabe bem o que vem pela frente Que a tua é o meu maior prazer Ver o brilhar Nós somos do clube Atlético Mineiro Sabe sempre levar De vencer e demonstrar Que difuspeitos da tua história Com os camados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro E a camisa rubro-negra Só se vai Defesa Que ninguém Vibramos Com alegria Na espetó Me arrebata Me me mata Me maltrata Me arrebata Que moçado Tu és forte Tu és grande Dentre os grandes Consagrado No gramado Sempre amado Mas cortado Nunca foi Ouvido do Ipiranga E as margens plácidas De um povo herói Combrado O rei tumbante E o som da liberdade Em raios fúlgidos Brilhou no céu Da pátria Nesse instante Se o penhor Dessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Vem teu ser Ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada Vem teu ladrata Salve, salve Brasil no sonho Intenso, raio Límpido De amor e de esperança Deva desce Sim, teu formoso Céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro Resplandece As margens do muay Dessert E Dessert Dessert Obrigado.